Um bom texto, e que aplicamos aqui no Sebrae, deve seguir a lógica dor, causa e solução. Esse vídeo é obrigatório para você que não entende de marketing digital, mas quer lucrar na internet. Eu sou Gabriela Andrade, consultora do Sebrae Paraná, trabalho com mídia e performance e vou te contar como você pode aplicar técnicas e gatilhos mentais persuasivos usando palavras. Vem comigo para aprender mais sobre copywriting, a arte de atrair os seus clientes usando texto. Copywriting é a aplicação técnica da escrita persuasiva, ou seja, da criação de textos que buscam convencer o leitor a realizar uma determinada ação, como se cadastrar, baixar um aplicativo ou se inscrever, e até comprar. É bom lembrar que não é um conceito novo, e mais, se tornou muito conhecido depois do crescimento do Growth Hacking, que é um assunto para um outro vídeo. O principal objetivo desse tipo de texto é convencer você sobre um produto ou serviço, sendo claro, sem enrolação. Por isso, para essa técnica, usamos gatilhos mentais. Os mais comuns são escassez, prova social e autoridade. Um bom texto, e que aplicamos aqui no Sebrae, deve seguir a lógica dor, causa e solução. Por exemplo, vamos criar dois personagens aqui. Um empresário e uma pessoa que acabou de adotar um pet. Você é um empresário e tem uma clínica veterinária, e um dos seus serviços é aplicar vacinas. E eu acabei de adotar um pet, e não sei por onde começar a vacinação do meu pet. Um detalhe importante, tá? Eu não sou veterinária e nem especialista nesse assunto. Então aqui só vamos usar esse contexto como exemplo. E aí, você empresário, não sabendo o que é copywriting, publica nas suas redes sociais essa imagem. Promoção. Vacinas, 50% off. Esse post não é ruim, e nem está errado. Ele segue uma lógica. Tem uma imagem de identificação, tem o nome do produto oferecido. E eu, dona de um pet, vendo essa publicação, entendo que a clínica tem um preço promocional para vacina. Ok. Agora olha a legenda comigo. A nossa vacina contra a gripe está com um preço super especial. Ninguém gosta de tomar remédio, e os bichinhos ainda menos. Então vem proteger seu pet dessa doença e das complicações que podem acontecer. Nosso atendimento veterinário ocorre de segunda a sexta, das 8h às 5h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia. E aí tem as hashtags. Pet Shop, Pets, Cachorro, Gripe Canina, enfim. Então, pela legenda, dá para entender que esse post fala da vacina da gripe, especificamente. E mesmo que a clínica, sua clínica, ofereça outras vacinas, eu não fico sabendo. Importante lembrar que estamos falando de texto, então eu não vou avaliar o layout dessa peça, ou o formato dela, portanto se ela é bonita ou não é. Isso é assunto também para um outro vídeo. Agora olha esse exemplo que você, empresário que conhece do seu público e aplica Copyright, faz. Esse post seguiu a lógica dor, causa e solução. Então vamos começar identificando a dor. A primeira frase da peça é o seguinte, tem que vacinar o seu pet e não sabe por onde começar, claramente explica a minha dor. Ou seja, a persuasão já começa a ser aplicada. E aí a gente já cria uma conexão, uma identificação com o público. Logo depois temos a seguinte frase, é bem comum com quem acabou de receber um novo morador em casa. Nessa frase temos o gatilho de autoridade, usando o viés de conhecimento de causa, pois a clínica deixa entendido que por ser comum, já atendeu clientes com esse mesmo problema antes. Esse ponto então é a causa. Por fim, a frase comece por aqui é o nosso famoso call to action. Apresenta um caminho, uma solução, que é então buscar atendimento nessa clínica. Vamos para a construção da legenda. Aqui na clínica Pet Sebrae, seu filhote é protegido desde a primeira vacina. A polivalente múltipla é obrigatória e deve ser aplicada de 6 a 8 semanas de vida. Agende agora a vacina do seu pet e garanta seu desconto de 50% para a vacina da gripe. Vacina polivalente múltipla com preço X e o horário exclusivo de atendimento de filhotes é de segunda a sexta das 3h às 6h e sábado das 9h ao meio-dia. Veja que nós usamos a legenda de forma estratégica, onde respondemos a dor do nosso cliente, informando para ele qual é a primeira vacina do seu pet e ainda informamos o preço. E mais, geramos escassez quando limitamos o atendimento em uma janela de horário específico. E ainda conseguimos aplicar a informação sobre o desconto da vacina de 50% de forma estratégica, atraindo um público específico e gerando uma possível recompra com o desconto. Eu sei que temos muito para conversar sobre copywriting, mas um bom começo é não se esquecer da lógica dor, causa e solução. Treine o seu olhar para identificar essas dores e causas e conectar com a solução que você oferece. Vou deixar aqui alguns materiais importantes sobre como aplicar essa técnica na prática. E se você quer saber mais sobre o assunto, continue acessando a Comunidade Sebrae.